Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui na área, mandando pra trazer mais um vídeo de Free Fire E hoje galera, é a respeito de um... Talvez, quando você estiver assistindo, pode ser que já tenha o banner mostrando aí o que é Mas por enquanto, eu entrei aqui no meu Free Fire, cara Pra galera que tava perguntando qual emulador que eu uso, mano Eu tô usando o LD Player, tá? O LD Player, pra mim, por enquanto, tá sendo melhor Eu já tentei voltar pro Bluestacks, mas a minha placa de vídeo Ela tá tendo incompatibilidade com o Bluestacks, tá? Então por isso que eu voltei pro LD Play Cara, e no vídeo de hoje é a respeito de um evento Que eu vi no Twitter do Free Fire Brasil Eles falaram sobre a roleta mágica Mas eu acabei de entrar aqui no meu Free Fire Hoje é dia... deixa eu verificar aqui o dia mesmo Hoje é dia 20 de dezembro, tá? E ainda não tem, pelo menos agora pela parte da manhã, ainda não tem nenhum banner, tá? Tem o do Pet Rubô, tem o do Tiro ao Alvo O Ritmo Perfeito, que agora tá na loja do Cubo, né? Que acabou de chegar Mas ainda não tem nada a respeito... Olha só, que da hora, velho Depois eu vou ver isso aqui Nada a respeito ainda da roleta mágica Como é que é esse evento roleta mágica, mano? Como é que eu acesso, aliás, esse evento, né? Já que não tem nenhum banner aqui na parte de cima Vocês tão vendo aí, ó Tô passando aqui... Ah, tá aqui ele aqui, ó Roleta mágica, tá? Mas caso não tiver aqui o seu aí Não sei se vai ter ou não Oh my God Caso não tiver aqui o seu, o que você vai fazer? Você vai vir aqui pelos eventos Aqui nos eventos da de você vir aqui, ó Roleta mágica E também tem o X1 dos Crias, ó O famoso X1 dos Crias ganhou edição especial de Natal Assista ao vivo, influenciadores e pro plays nesse X1 natalino Descubra quem será o campeão neste sábado Isso aqui, mano, é... Olha só quem que vai estar aqui, mano Mob, Edzão, Lodigeli, Belgas e uma Dani, muito mais, ó Só clicar em acessar Vai ser direcionado para a página do YouTube, né? Do principal aqui do canal do YouTube Onde você se inscreve aí, caso você não for inscrito Eu já sou inscrito, só que eu não vou me inscrever agora, tá? E aqui vai estar passando aqui o X1 dos Crias ao vivo Para você acompanhar, beleza? Mas vamos aqui para o que interessa Que é a roleta mágica Como que funciona a roleta mágica? A roleta mágica, ela é o seguinte Ela tem vários prêmios E ela inicia em uma certa quantidade de diamantes, beleza? Então no caso, essa roleta aqui em específico Ela começa em 19 diamantes O evento vai durar durante 6 dias De hoje a 6 dias Ou seja, até o dia 26, beleza? Tá ok Então vamos entrar aqui E eu vou estar explicando melhor Quando a gente abrir aqui Que eu vou mostrar para vocês Como é que funciona a roleta mágica certinho Então ela vai começar em 19 diamantes, tá? Você vai... Primeira coisa que você tem que fazer É escolher dois prêmios Você vai escolher dois que você não quer, tá? No meu caso, eu não quero cartão desse aqui Porque eu já tenho vários E também não vou querer essa mochilinha aqui Vamos supor, essas duas aqui eu não quero Se bem que o Rafael também não quer Porque eu já tenho ele, mano Então... É, eu vou escolher esses dois aqui Então eu não quero esses dois Aí eu confirmo, beleza? Pronto Aí agora apareceu aqui o valor 19 diamantes para girar O primeiro giro, beleza? Só que cada vez que você girar Vai contando Quando você girar duas vezes Você vai ganhar uma caixa dessa aqui Mas quando você girar quatro vezes Você vai ganhar dez Seis vezes dessa São no total Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito giros, tá? E esse valor de diamantes vai aumentando Cada vez que você gira Aumenta uma vez E o que tem aqui dentro dessa caixa? Aí ele está explicando aqui O que tem dentro das caixas, ó Você poderá girar até oito vezes Os prêmios de dois, quatro, ticket e arma royale Caixa de fragmentos da Notora, tá? É o que tem ali dentro E você vai resgatar aqui mesmo, tá? Então vamos girar aqui uma vez Para a gente ver o que vem Ah, meu Deus Essas coisas da Garena Vou te falar Vamos lá 19 diamantes Ó, eu não tenho aquela skin da peste Nossa Já foi mesmo Deu um bug Vamos ver se vai descontar Tinha 2011 Deixa eu ver Vamos ver se descontou meus diamantes Descontou não, mano Eu acho que não Deixa eu ver se não tem alguma coisa por aqui Tomara que não Pô, velho Já está bugado esse tem Brinde de fim de ano Ganhei uma meiazinha Recompensa da guilda Beleza Vamos de novo Vamos entrar lá de novo Vamos aqui de novo Vocês viram aí, cara Até o meu bugou, hein Aqui, roleta mágica Acessar Vamos lá de novo Deu um erro ali Ainda bem que não descontou Vamos lá Vamos girar então mais uma vez aqui Girar por 19 Vai, 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 vai Vamos ver E eu ganhei essa caixa aqui Da Pantera Noturna Então essa caixa aqui É três caixas da Pantera Noturna Confirmei Beleza Eu não tenho essa skin Que eu não consegui fazer aquela missão lá Do modo zumbi Cara, pra mim é aquele modo Ou modozinho ruim, cara Mas tá bom Tem gente que gosta, né É a opinião de cada um Então tá Girei um, ó Agora ela já foi de 19 Ela foi pra 59, mano Pense Tá Vamos mais uma aqui Se vier qualquer outra coisa Se vier um desses prêmios aqui de baixo Cara Eu já paro por aqui mesmo Não vou nem tentar pegar essa skin não, ó Vamos ver A Garena Olha lá, ó Voucher da incubadora Tá bom, ó Pô, 59 diamantes Um voucher da incubadora, mano Tá caro, hein Vamos dar um aqui Um ticket de arma royale aqui Se tem de graça lá Só você que vai abrir os bonequinhos E pegar as meias E você tem um ticket de arma royale de graça Mas tá bom Vou girar só mais uma Só mais uma vez Pra ver se vem, cara Vamos lá Deixa o like aí, mano Pra tá ajudando o vídeo pelo menos Se não for inscrito Se inscreve aí Ativa as notificações Meu Deus do céu Ticket de diamante Tá bom então, Garena Valeu Bem Pra mim agora não compensa mais Porque por 199 Eu pegar uma mochilinha Pegar uma prancha Ou pegar uma caixa dessa Ou uma skin dessa daqui, mano Não sei se compensa não, hein Depois eu vou ver aí Comenta aí se pra vocês Veio na primeira ou na segunda girada Eu girei duas vezes, né Foi duas? Ou foi três? Eu acho que foi três Aqui tem o histórico Vamos ver, ó Ó, eu já gastei então 159, 180 190 E oito 198 200 E oito Dezessete 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 diamantes Eu acho que é isso, né Minha matemática Não é muito boa 217 diamantes Pra eu ganhar o que? A caixa da pantera noturna Que eu já tenho a pantera noturna E dois vals Um tico de diamante E um incubador Nossa senhora Vamos ver aqui Essa caixa aqui O que que vem nessa caixa? Deixa eu ver aqui Caixa de itens Aqui, ó Caixa da pantera Eu já tenho todas, velho Eu vou abrir isso aqui Pra me ganhar o que? Comida de pet? Ah, mano Não sei se compensa não, velho Comenta aí se compensa pra vocês Vou deixar aquele bagulho lá Guardado Mas é isso aí, galera Esse é o vídeo de hoje Pelo menos agora Da parte da manhã Quem sabe a tarde Eu faço um outro vídeo aí, beleza? Se inscreve aí Me acompanha lá no canal da Buia Tá? E no canal secundário de gameplay Link aí na descrição Beleza? Vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Aponte Espero que vocês tenham gostado do vídeo E eu fui! Simbora! E aí E aí